Estamos de volta para dizer que moradores e comerciantes do bairro Siqueira Campos, aqui na capital sergipana, já não aguentam mais as ocorrências de furtos e roubos de fios da rede elétrica. A segunda-feira foi de caos para a comunidade. Você vai acompanhar como a ação de vandalismo tem prejudicado os moradores e os comerciantes. Põe a cidade. Nessa panificadora, a falta de energia elétrica provocou um prejuízo de aproximadamente 2 mil reais. Já nessa academia, pouca gente apareceu para malhar. O prejuízo foi muito grande com essa falta de energia, porque os clientes não apareceram. E os que vieram, a gente não tinha como prestar o serviço. A academia praticamente ficou sem funcionar, porque as esteiras não tinham como ligar, não tinha energia. E os clientes já ficam sabendo, ficam informados. A região está sem energia, ninguém aparece. E os outros comerciantes aqui também da região foram que tiveram um transtorno ainda maior. A interrupção no fornecimento de energia foi provocada pelo roubo de fiação da rede elétrica, nesse trecho da rua Paraíba, no bairro Siqueira Campos. De acordo com moradores da região, em oito meses, essa é a terceira vez que parte da fiação elétrica é roubada por aqui. Situação que evidencia falta de segurança no local. Quando faltou energia, o seu Júlio já suspeitava o que tinha acontecido. Eu sabia que era fio roubado. Quando eu cheguei na padaria, eles disseram, roubaram os fios aí do posto. Diga, eu vi. De janeiro para cá, essa é a terceira. Terceira vez. E aí, o senhor acha que está faltando segurança por aqui? Positivo, é o que falta. O menino sai de carro, chega depois de meia-noite, aí a gente tem que me chamar para poder abrir o portão e ficar olhando ele botar o carro para dentro. Eu acho que tem que aumentar o nível de segurança para estar evitando acontecer essas coisas. Já é a segunda vez que acontece isso, no período de um ano que eu estou aqui, a segunda vez que acontece esse roubo de fio aqui nessa região.